Tá, então, quanto que a gente usou essa levada? Uma cirana, ó, a cirana a gente fazia isso. Era a mesma coisa, só levada mesmo, tá? Com a minha para-criança Com a minha vida é sempre igual Lama nossa, com a você Pra comer, por achar água e sal Quando meu avô era criança Veio no mar de Portugal A viagem ficou na infância Agora é intenção do que a borracha já é aqui E só, o meu destino é radical É igual a condição da primeira parte É igual a condição do que a borracha já é aqui